O que é tiro? É nóis Oi, pai É 10 reais, né? É Beleza, galera, vamo lá Tava resolvendo um negócio aqui na minha casa Mas já resolveu 6 É um cofre ali 8 Mas galera, também quero mostrar pra vocês um easter egg aí, pessoal Esse mapa aí Ah, não dá tempo mais Não dá tempo Quando eu faço uma review pra vocês, mostrando um easter egg novo aí Que tem Esqueci de pegar C4 Peguei de novo arame farfado É burrice Tem que ver Hora do show Ah, tem como quebrar esse aqui, ó E já morreu E já morreu Ó Ó o drone Bora ver o que ele faz Tem que ver Tem que ver Tem que ver Não tem que ver Não tem que ver Não tem que ver É Tem que ver A gente do meu lado esquerda Toma Nossa Peguei, mas peguei Olha o Teth lá Toma Primeiro tá cavalo, hein Oh yeah, ganhamos Tá maneiro, hein, galera Novo mapa tá legal Errei a mira ali Mas depois eu consegui acertar Vou tentar pegar a ribana Peguei Só uma vez, gente Deixa eu ir, por favor Tem que pedir por favor, galera Senão não deixam Agora avisa ali Quando a pessoa entra Pra assistir Olha a nova Twitch ali Como que tá Opa, voltei Sem querer Não tem o modo zoom aqui no No gig Aquele saco que ele ia Tá com a nova Twitch Vamos lá Primeira vez Primeira vez Eu não arrebendo na casa Primeiras impressões Aqui vamos Botei minha arma aí Na conta do giguia Mas a minha vai ser a mesma coisa Só manda uma coisa Pintura O pai Tá dando Desce seu recado Não ligue Se vocês escutarem embaixo do fundo Tá, pessoal? É porque não dá pra gravar Sem família Com família em casa E nem com família em casa Ribana Ribaninha Ó a arma de alienígena dela É, rapá Ó E tu mira E dá um tiro Ó Vai, rushei mesmo Ruxei mesmo Que tu cai naquilo E mora Seu trouxa A PM9 dela É boa Tá, pessoal É ruim, não Não dá pra passar Por aqui, não Só tem a passagem ali Ó, pista aqui Ó Ah, não Errei Ó Tá queimando Nossa Explodiu Ó É muito difícil de controlar Galera Eu recolho Apertei o R2 Uma vezinha Só Já subiu Tudo A metrodura Mas é muito boa É muito boa Tá, então é muito bom Esse boneco novo Agora deixa o maluco Agora deixa o maluco pegar o 8 Senão ele vai chorar Um cubente de novo É, eu acho que esses caras aqui não tem São pés Só eu e esse Quer dizer Só contra o Gigi E o Sasuke É, eu vou ficar pegando coisa Ele pegou Eu já pego a ribana Se ele não deixar eu pegar a ribana Eu vou matar ele Simples assim Vamos lá, hein Tá bom Consegui uma Primeira kill ali Já consegui uma kill Com a PM9 É porque as sensibilidades do Gigi É diferente também Foi bom até ter lembrado disso Mas isso vai até ajeitar aqui Dá pra ajeitar? Acho que dá Dá Eu gosto de usar 22 Ok, 45 Aqui é 10 e 9 Eu acho É 9 e 9 Sei lá Pra mim esse é melhor Depois o Gigi é jeito Ó, vou colocar o Brent aqui Tomara que a ribana não consiga destruir Ó Ó Ó, já tá todo mundo aqui já E eu não coloquei esse guarda de novo Ó Vou botar a cara aí Queria tanto que alguém botar essa cara Ó o drone do maluco Vou botar as costas Agora que eu vi Esse mapa é toda coisa Eu vi gente passando aqui E eu tô escutando gente lá em cima já Ó, aqui já tem gente Toma Toma Matei a ribana Tô feliz Oh yeah Ganhamos Muito bom Muito bom 4 barra 1 Ó o maluquinho de 12 Puxou capricano Ó Vou tentar pegar a ribana Peguei Peguei Sem discussão Você pegou o H É A gente revisou Ribana H Termite Olha minha vez também Termite Rip Termite Ninguém vai usar mais Termite É bom ter pra fazer mais eliminações aí com a PM9 E finalizar esse vídeo Ignora essa voz de fundei Vocês ficam ouvindo Vamos lá Encontra o conteúdo Velógico Ali agora mostra o negócio do jumper Eles adicionaram mais 5 quadradinhos 6 Ah não vai dar lag agora não né Ah Legal Deu lag Conexão que você me deu perdida Vai fazer o que? É o que? Bug e soft né Então é isso galera Esse aí foi o vídeo Jogando com a Ribana aí Espero que vocês tenham gostado Estou voltando por aqui Valeu Falou Fui